Então, nós vamos começar nossa aula de hoje. Boa noite, Lívia! Oi, Lívia, tudo bem? Que saudade de você! Que bom que hoje você está aqui com a gente! Boa noite, Maxwell! Boa noite! Mamãe! Você olha! Boa noite, Gabriel Augusto! Boa noite! Boa noite! Tenta aumentar o áudio do celular, Lívia! A Lívia não está ouvindo bem. Deu? Tá bom! Então, vamos começar! Então, vamos começar nossa aula de hoje agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo a Deus pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, por todo o cuidado que Deus tem com a gente. Então, agora nós vamos cantar a nossa musiquinha da oração. Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos pra fazer uma oração. Então, papai do céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém! Boa noite, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa noite, amiguinhos, como vai? Você! Hoje é dia 29 de setembro de 2020. Ontem foi segunda-feira. Então, hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas Jesus fez por mim. Dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, dó, ré, 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 dó, só, fá, mi, 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 dó, ré, mi, fá, 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 fá. Muito bem. Boa noite, Arthur! Boa noite. Eu ganhei esse negócio. Você ganhou? Sim, ele gruda também. Isso, é uma amoeba? Isso. Uma amoeba que gruda. Isso mesmo. É a grudência. Então, agora, nós vamos fazer a nossa chamadinha. Vamos, então, hoje, vamos cantar a musiquinha do elefante, de pular igual ontem? Ou vamos cantar? Vai perto do elefante? Então, vamos. Então, pode levantar. E o nome que a Tia Tata mostrar vai pular aí, bem alto, hein? Então, vamos lá. Bia, isso, pode ficar aí, Bia. Dá pra te ver. Então, vamos lá. O elefante é pesado, por isso não pode pular. Vai, o Lucas, pular no seu lugar. Boa, Lucas! Muito bem! O elefante é pesado, por isso não pode pular. Vai, a Sofia, pular no seu lugar. Muito bem, Sofia, que pulão! O elefante é pesado, por isso não pode pular. Vai, a Ana Beatriz, pular no seu lugar. Muito bem, Lia! O elefante é pesado, por isso não pode pular. Vai, a Milena, pular no seu lugar. Seguiu, Mi? Muito bem! A Mi travou aqui pra Tia Tata. Vamos lá. O elefante é pesado, por isso não pode pular. Vai, a Estela, pular no seu lugar. Muito bem, Estela! Quem já pulou, pode sentar, se quiser. O elefante é pesado, por isso não pode pular. Vai, a Nayara, pular no seu lugar. Muito bem, Nayara! O elefante é pesado, por isso não pode pular. Vai, a Lívia, pular no seu lugar. Muito bem, Lívia! O elefante é pesado, por isso não pode pular. Vai, o Gabriel Augusto, pular no seu lugar. Muito bem, Gabriel! O elefante é pesado, por isso não pode pular. Vai, o Arthur, pular no seu lugar. Muito bem, Arthur! Agora nós vamos sentar de volta na cadeirinha e vamos contar quantos amiguinhos estão participando da nossa aula hoje. Então, vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, nove amigos. Uma mãozinha cheia, com cinco dedinhos e a outra mãozinha com quatro. Cinco mais quatro é igual a nove. Então, agora nós vamos bater nove palmas. Vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Muito bem! Muito bem! Agora, a Tia Tata vai falar pra vocês o nosso versículo dessa semana. Que diz pra nós assim. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Está lá na nossa Bíblia. Primeiro Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Então, tá dizendo pra nós que tudo que a gente for fazer, nós temos que fazer com amor. Nós temos que fazer de bom coração, sem reclamar, sem ter preguiça. Não é mesmo? Deixando assim o coração de Deus feliz. Porque as coisas que Ele pede pra nós, nós estamos fazendo. Não é mesmo? E aí o nosso coração também fica feliz. Da mamãe, do papai, da vovó. Fica todo mundo com o coração feliz. Boa noite, Matheus! Boa noite! Boa noite! E agora, nós vamos relembrar Algumas letrinhas Que a gente já viu Que são as vogais Nós temos cinco vogais Uma mãozinha cheia Nós temos, olha A Tia Tata vai colocar uma vogal pra cada dedinho Peraí Deixa eu só a Tia Tata Ó Então vamos lá Nós temos Avogado A Que ocupa Um dedinho Espera só um minutinho Amiga A Tia Tata pegou uma fita aqui Pra gente colocar uma vogal pra cada dedinho Vai ficar melhor assim Então agora vamos lá Então a primeira vogal É a vogal A Que vai ocupar um dedinho da nossa mão Depois da vogal A Nós temos A vogal E Depois da vogal I Nós temos a vogal I Nós já temos aí três vogais Depois da vogal I Nós temos a vogal I E a última vogal I E a última vogal é a vogal U Então nós temos uma vogal pra cada dedinho da nossa mão A A A E E E E E E U Muito bem Agora a Tia Tata vai colocar pra vocês Uma historinha das vogais Mas vamos ver como que elas se encontraram. Vamos lá, vai aparecer duas telas para vocês. Vamos lá. Lívia, vai aparecer duas telinhas aí no seu celular. Aí é só você clicar, tá? Na outra tela que vai aparecer da Tia Tata. Às vezes não precisa, mas se precisar, é só você clicar. Só um minutinho. Já vai aparecer. Ok. Ok. Todos estão vendo. Vamos lá. Deixa eu só a Tia Tata voltar aqui, que tem alguém pedindo para participar. Ok, amigos. Voltou novamente. Gente, então vamos joar. Bebê, tem uma foto. Então, agora a Tia Tata vai contar para vocês a história das vogais. O A estava cansado de viver sozinho. Andava de um lado para o outro. E nada de encontrar uma amiguinha. Certo dia, apareceu um lápis que começou a fazer vários risquinhos. O que será que ele está fazendo? O que será que ele está fazendo? Pensou o A. Pensava o A, de repente apareceu a vogal E. O A ficou tão feliz que logo foi ao encontro do E. Mas, o E achou que ainda era pouco. Não dava para formar quase nada. Foi então que o lápis voltou e deu um risquinho. Viva! Uma letrinha comprida. É a vogal I. As vogais A, E e I resolveram chamar o lápis, que mais uma vez apareceu para ajudar. Ele fez uma bolinha. Foi aí que surgiu a vogal O. Seu lápis, vem cá. Oi! Para o espanto de todos, o O não queria viver sozinho. E foi logo pedindo ao lápis que trouxesse seu amigo o U. Legal! Ufa! As vogais saíram festejando. Pulavam, corriam e brincavam de formar palavrinhas. Ai! Oi! Ia! Ia! Oi! E ao! Muito bem! Então, nós ouvimos a historinha das vogais. E quando as vogais se juntam, elas formam palavrinhas. Nós vimos ali. E cada vogal formou uma palavrinha. Boa noite, Isis. Boa noite, Davi Luca. Boa noite, Fernando. Boa noite, tia Tata. Boa noite, tia Tata. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tia Tata. 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 Cada uma começa com uma vogal e nós vamos falar que vogal que começa. Não precisa abrir o microfone e vocês vão repetir junto com a Tia Tatá, fazendo a boquinha correta para a gente prestar atenção no som. Combinado? Não precisa abrir o microfone. Vamos lá então. A primeira figura é uma abelha, que começa com a vogal, A. Muito bem. Agora nós temos um elefante, que começa com a vogal, E. Repetem aí para perceber o som do avogal. Agora nós temos um índio, que começa com a vogal, I. Uma ovelha, que começa com a vogal, O. A nossa boquinha fica redondinha. Muito bem. E agora nós temos uma uva, que começa com a vogal, U. Faz um biquinho, U. Muito bem, amigos. E a Tia Tatá pediu para vocês terem aí objetos que comecem com as vogalas, não foi? Então agora, um de cada vez, a Tia Tatá vai perguntar e vocês vão me falar quais objetos vocês têm aí. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com o Lucas. Tem, Lucas? Tia Tatá, pode passar para a outra, depois ele faz? Pode, pode sim. Então nós vamos aqui na Milena. Tia Tatá. Um anel, com a letra A, com a letra O. Muito bem, Milena. Joia. Pode falar, Isis. Trago o microfone. Apontador. Muito bem. Apontador começa com qual letrinha? Ah. Muito bem. Pode falar, Davi, Luca. Mostra para a Tia o que você tem. Eu tenho um avião. A começa com a letra O. Ué. Que isso? Muito bem. Muito bem. A. O que? O que é isso aqui, filho? Uma. Fala direito, Davi Luca. Escova. Escova começa com a letra. Davi Luca. Escova começa com qual letra? Você falou, Davi. Você falou, filho. É. É, Davi. É. É. E eu vou aprender? Imo. O que é isso? Imo. Começa com a letra? Imo. Muito bem. Ip. I. I. Muito bem. Imo começa com a letra O. Muito bem. Imo começa com a letra O. Parabéns, Davi. Vamos agora ouvir a Sofia e a Helena. Tia papá, quase que eu dormi. Tira cochilando aí, Sofia? Tia. Não dorme, não. Pode falar. Eu tenho a luta e tente. Es. Escova. 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 Muito bem. Então, vamos falar com a ditada. Escova começa com qual letrinha? Ó. Escova. 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 E o algodão, Sofia. Começa com a letrinha. Olha para você, Tatá. Isso. Ah. Muito bem. Vamos agora ouvir a... Terminou, Sofia? E eu tenho essa fichinha Isso, suas fichinhas para você olhar na hora de fazer a atividade, né? Muito bem, vamos agora ouvir a Estela Eu tenho um apontador que começa com A e uma escova que começa com E Parabéns, Estela Obrigada De nada Vamos agora ouvir a Ana Beatriz Eu tenho um anel que começa com U A e eu tenho um C Que começa com E E o O E eu tenho um óculos Começa com O E você tem um Um sim Que começa com U U Muito bem Muito bem, Via Oi, vamos agora ouvir a Nayara Eu tenho aqui uma uva Uva começa com a letra U Muito bem O que mais você tem? Eu tenho esse Não, esse aqui só é não Esse, 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 esse elefante Que começa com a letra Eu também vou te mostrar uma coisa O elefante começa com a letra E Muito bem Eu vou te mostrar Eu tenho mais uma coisa Pode mostrar O que é isso? Olha, é o que? Uma arca Muito bem Que linda E a arca começa com que letra? A Muito bem Terminou? Sim Aqui, ela está falando com você Se você terminou Se eu terminei Filha, vem cá Fala com Terminei Terminei Tá bom Parabéns Vamos ouvir agora O Fernando Eu tenho mais curva de dente Começo com a letra E Uma curva de dente Começo com a letra A Uma lenta da minha mãe Começo com A Muito bem Fernando Oi Sofia A Sofia também tem aí Uma escova Muito bem Sofia Vamos agora Ouvir o Matheus Eu tenho um anel Começa com que letra o anel? Ah Muito bem Que começa com qual letra? A Muito bem Matheus Vamos agora Terminou Matheus? Ok? Vamos agora Ouvir o Arthur Arthur, tia? Arthur? Isso, Arthur Anel Anel começa com o que? Mostra a tia A Começa o que? A A A Anel Anel Muito bem Muito bem Também é de elefante Mostra a tia Muito bem Também E também E começar com isenção Muito bem E também O de ovo Muito bem Muito bem E o último Muito bem Arthur Parabéns Parabéns Obrigado Obrigado De nada Vamos agora Vamos agora Ouvir o Gabriel Augusto Enquanto o Gabriel Arruma ali pra abrir Nós vamos ouvir A Lívia Isso é o que Lívia? Urso Urso E começa com qual vogal? Qual letrinha? Só no contínuo Isso Urso Muito bem Eu também tenho aliança Aliança E começa com qual letra? A Muito bem Eu também tenho ima Ima começa com qual letra? Ima I Muito bem Lívia E esse aqui? Eu também tenho imacos Começa com que letra? O Muito bem Que é A Muito bem Terminou Lívia? Sim Parabéns Vamos agora Ouvir o Gabriel Pode falar Eu tenho Álcool Estou Mostra Eu tenho Álcool Álcool Escova Escova E óculos E apontador Muito bem Qual letrinha que começa a palavrinha apontador? Apontador começa com o que? Isso Muito bem Muito bem E o óculos? O óculos começa com o que? Óculos Óculos Parabéns Gabriel Augusto Vamos agora ouvir o Lucas Algodão 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 começa com qual letrinha? A Muito bem Escova Escova Começa com qual letra? I I Esco Isso E I Isso Qual letrinha que começa? I Muito bem Óculos Óculos Começa com qual letrinha? Qual letrinha começa? I Óculos 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 Muito bem Bonito de óculos Terminou E o urso Que começa com qual letra? Qual letra começa? Urso Fala pra ti Qual letra começa o urso? U Urso U Muito bem Parabéns Lucas Todos os amigos Já já Todos os amigos mostraram os objetos Muito bem Então agora Nós vamos pegar essas vogais Que são amigas E vamos Juntar E vamos ver qual palavrinha Que nós podemos formar Quando a gente junta As vogais Então Quando a gente junta A vogal A E a vogal I Tá assim A vogal A E a vogal I Nós formamos uma palavrinha Que a gente sempre fala Quando a gente machuca Quando a gente cai A gente fala assim Ai Não é? Muito bem Então vogal A E vogal I Forma a palavrinha Ai Vocês vão repetindo aí Junto com a tia tatá Quando a gente junta A vogal A Com a vogal U A gente forma uma palavrinha Que é o latido do cachorro Como que ele faz? Au Não é? Então nós formamos aqui Au Isso Vamos Uau Uai Quando a gente quer cumprimentar alguém Que a gente conhece A gente junta também Duas letrinhas Duas vogais A gente junta a vogal O Com a vogal I E forma a palavrinha Oi Oi Quando a gente vai falar Oi Para as pessoas Né? Tem também Quando a gente junta A vogal E E a vogal I Para também cumprimentar as pessoas E aí a gente fala assim Ei E aí E aí E aí A gente junta as duas vogais E sai o sonzinho das duas letrinhas Então nós falamos Ai Ao Ei E falamos Oi Tem também A gente pode formar Com a vogal E E com a vogal U Para falar, por exemplo Como a gente se chama A gente vai falar assim Aqui está assim Eu Aí a gente fala Eu Me chamo Tai Ciara Então a gente Para se referir A gente mesmo A vocês mesmo A gente fala Eu Duas vogais Vogal E E vogal U Formamos a palavrinha Eu Tem também Quando a gente assusta Que a gente fala Uma palavrinha Que é formada Pela vogal U E pela vogal I A gente diz assim Ui Ui Que susto Vocês já falaram Essa palavrinha Sim E quando a gente usa O A vogal I Primeiro Antes da vogal A A gente fala Ia Eu Ia Dormir A Sofia Que estava Chilando A Sofia Ia dormir Né Sofia? Mas a Tia Tata Não deixou Né? Muito Bem Então nós vimos Algumas palavrinhas Que a gente pode Formar A partir Das vogais São os Encontros Vocálicos Os nomes Que a gente dá Para eles E agora Nós vamos fazer Uma atividade Na folha A Tia Tata Vai colocar Aqui a folhinha Para vocês Só um minutinho Vai aparecer Já Já Apareceu Para vocês Essa é a folhinha Que nós vamos fazer Agora Está escrito assim Complete Complete As palavras Com as vogais Então Tem o desenho Aí E vocês vão Colocar A primeira letrinha De cada desenho O primeiro desenho É o desenho De um Ovo Ovo Começa com Qual vogal? Vocês vão Colocar ali Tem que falar Tem que falar A palavrinha Para vocês Perceberem O som E descobrir E descobrir qual letrinha Vocês vão Colocar aí Ok Então nós temos Ovo Do lado do ovo Ilha Do lado da ilha Asa Do lado da asa Nós temos Uma Estrela Estrela Do lado da estrela Nós temos Um Avestruz E do lado do avestruz Nós temos Uma Uva Então vocês podem Colocar as vogais Do lado Do lado da Do lado da O Tatá voltou aqui pra ver. Vocês estão conseguindo fazer? Ovo. Filha. Asa. Estrela. Avestruz. E a uva. Ok? Conseguiram fazer essa parte? Então vamos pra parte de baixo da folhinha. Sim ou não? Se ainda não tiver feito, a gente tá à espera. Vou colocar novamente a folha aqui. Pra vocês. Muito bem. Muito bem. Essa é a parte de baixo. Então vamos continuar. Agora está dizendo assim pra nós. Escreva nos balões as palavrinhas certas. Então aí tem os encontros de duas vogais que formaram uma palavrinha. Então tem aí. ai, oi, oi, a, u, que vai formar ao e em. Então nós temos quatro desenhos com quatro balões pra vocês colocarem em cada balãozinho um encontro. Então como que o cachorro faz? Vamos ver. O primeiro encontro que vocês vão colocar aí é o ao. Ok, amigos? Ok, amigos? Ao, a tia 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 voltou pra mostrar pra vocês. Quais são as vogais do primeiro balãozinho? Ao. Vocês vão colocar aí. O cachorro faz ao, ao. No segundo balãozinho, o menininho está chamando pra cumprimentar o outro amigo dele. Então ele tá dizendo assim, ó. Ei. 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 Estão conseguindo? E no balãozinho de baixo, o amigo está respondendo pra ele. Pro de cima, ele tá dizendo assim, ó. Então vocês vão colocar a vogal. Oi, vogal i. Juntas. Oi. E no último balãozinho, o menininho aí machucou o dedo. E aí, como será que ele tá falando quando a gente machuca? Isso, Sofia. Ai. Muito bem. Vocês vão colocar aí no último balãozinho. Ai. Muito bem, Milena. Muito bem. Sofia, Bia, Lívia. Muito bem. Todos conseguiram. Todos conseguiram. Estela, Arthur. Muito bem. Lucas. Agora, vocês vão pegar uma folha. Davi e Luca. Muito bem. Uma folha que vocês tiverem aí, pode ser de caderno, pode ser folha branca. Vai ter que fazer outra atividade. Vamos lá. Todos estão com a folhinha. Nessa folha, vocês vão, a Tia Tata vai pedir pra vocês, junto aí com a ajuda da mamãe, do papai ou da vovó, quem não souber, né? Escrever, pode ser o nome de vocês, ou o nome do papai ou da mamãe. Vocês podem escolher um nome só. Podem escrever na folha. Tia Tata, é pra escrever o que na folha mesmo? O nome. Pode ser o nome dele, ou o nome do papai ou da mamãe. Pode escolher. Aí, vocês podem ajudar ele com as letras. Escreveram? Isso. Quem já escreveu? Muito bem. Lindas letrinhas. Quem já escreveu agora, vai circular, fazer um círculo em volta, ó, somente das vogais. As vogais que vocês encontrarem aí. Então, quais são as vogais? A, é, 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 i, ó, ou, u. Pode circular. Quem for terminando, levanta o dedinho, que a Tia Tata vai pedir pra vocês falarem. Oi, Nayara. Oi, Nayara. O meu pai, a gente perdeu uma coisa que vocês dizem como é que é mesmo? Agora, no finalzinho, deixe pra fazer o nome? A gente tava terminando a atividade do encontro vocálico, e aí perdemos o início dessa nova atividade. O que é que é pra fazer? Isso. Essa é numa folha, qualquer folha que tiver aí, pode ser de caderno, pode ser folha branca. A Nayara vai escrever o nome. Pode ser o nome dela, ou pode ser o nome do papai ou da mamãe. Pode escolher um, e aí você pode auxiliar ela aí. Tá bom. Então vai, Nayara, escreve aí o seu nome. Obrigado, Prusa. De nada. Depois que escrever, Nayara, você circula as vogais que tiverem aí. Então, ó, vamos lá. A Tia Tata vai começar com quem já escreveu, um de cada vez, vai me falar. Então, nós vamos começar com a Lívia. Lívia, você pode mostrar. Isso, muito bem. Letrinha linda. Fala pra Tia Tata, qual vogal que você circulou aí? Pode abrir seu microfone, Lívia. Vai, fala agora. Isso. Qual que você circulou? Eu circulei o I e o A. Parabéns! Você escreveu Lívia. Muito bem. Vamos agora na Estela. Pode mostrar, Estela, o que você escreveu. Gabriel, eu circulei o A, o E, o A, o E, o A. Muito bem. Muito bem. Parabéns, Estela. Vamos ouvir agora a Sofia. Linda letrinha, Estela. Isso. Linda letra. Linda letra. Pode falar? Qual que você circulou? Fala pra Tia. Qual foi a outra letrinha do seu nome? Que você circulou? E e A Tá, mas esse aqui é qual? Isso, pode falar Muito bem Parabéns, Sofia Deixa eu ver, levanta o dedinho Quem já fez, amigos, pra tia Tata saber Fernando Pode falar, Fernando Escrevi Qual o nome que você escreveu? Escrevi o nome da mamãe Isso, e quais as letrinhas Que você circulou? Olha as letrinhas I U A I A Parabéns, Fernando Joia Obrigada Vamos agora de nada Vamos ouvir a Bia Pode falar, Bia Ok, Gabriel É, só um minutinho E isso Eu tenho Não, que nome que você escreveu? Eu tenho Que nome que você escreveu? Eu escrevi Bia Ana B B Atriz A A A A E E U I Isso, mostra pra ti Deixa eu te ver Muito bem Muito bem Muito bem, Bia Letrinha linda também Vamos agora, Gabriel Augusto Vai, as letras que tem Vamos ouvir O que você escreveu, Gabriel? Não, você foi te atrasar Tem Tem o A Tem, mas mostra primeiro o que você escreveu O que você escreveu? O G O que você escreveu? Gabriel Gabriel Augusto Agora fala, Pati O que você circulou? Eu circulei o A O I O E Também o outro A E o outro E também o U E também o O Muito bem, Gabriel Tem várias vogais no seu nome, né? Todas Todas Muito bem Parabéns, Gabriel Vamos agora ouvir a Ize Ize Pode falar a vogal O que você circulou I Um e ou dois, Ize? E dois Dois Muito bem Parabéns, Ize Mais alguém Ainda não falou Davi Luca Que letra você escreveu? Eu escrevi O nome de quem? Da minha mãe É É Ize Y Eu Eu Depois do Y É o que? A Eu circulei Depois você fala isso Eu circulei E o E E o E Que letra é R A que eu circulei de novo Muito bem Então você circulou Quantas letrinhas A? Muito bem Muito bem Davi Luca Parabéns Deixa eu tentar Deixa eu tentar ver Arthur É o U E o A Mostra Mostra Tia Você viu o que? Eu circulei O U E o A O U E o A Muito bem Do A A O U Parabéns Arthur Obrigado Tia Obrigado Tia Agora Matheus Você quer falar? B A E U Nossa Tia E o que você escreveu? A Matheus Muito bem Certinho Parabéns Matheus Milena Você quer Parabéns Sua tela Tá travada Mi Mas pode abrir o microfone Que dá pra você tratar de escutar De nada amor Eu escrevi o nome Carla E o nome Milena E quais foram as letrinhas Que você circulou Mi? Aí agora voltou Eu Carla A letra A E a letra A Ótimo E no nome Milena? Exigo a letra A E a letra A E a letra A Muito bem Milena Parabéns Parabéns Linda letrinha de vocês Joia Mi Letrinha linda Todo mundo toca letrinha linda Hein? Tia Tatá gostou de ver Nayara 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 Você quer falar? Nayara Não Nayara Todos foram amigos Lucas você falou? Quer falar? Não Pode falar O que você escreveu? O que você escreveu? O que você escreveu? O que você escreveu? Só um minutinho Nayara Pode falar Lucas de novo por favor U e A O que você escreveu Lucas? O que você escreveu Lucas? Meu nome A Muito bem Lucas Você circulou U e o A Parabéns Lucas Nayara Você pode falar De nada Você pode falar Você escreveu? Eu escrevi Eu escrevi Em vez do seu nome do papai O nome da mamãe Eu fiz o meu nome Que é a Nayara Agora você pode falar Quais as letrinhas que você circulou? Quais as vogais? Eu escrevi A vogais A A U I I A A Eu escrevi Circula A Eu circulei A I A A Muito bem Eu escrevi Todas essas letras Cê tá tá Muito bem Oi Cê tá 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 muito baixo Eu não consigo escutar você Tá baixinho? Tá muito baixo Tá mesmo Peraí Parabéns Nayara Não Resolvam Obrigada Obrigada De nada Amigos então Todos falaram? Faltou alguém? Sim Meus amiguinhos falaram Ó Vou sair de mensagem de novo Muito bem Então agora A Tia Tata Vai colocar uma música Pra gente escutar Pra gente encerrar Nossa aulinha Quem quiser Pode dançar Tá bom? Tá bom? Pode levantar Só um minutinho Tchau 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 E aí 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 Vou tratar de esperar só um minutinho, Senaiara vai voltar. E não. Quem quiser pode dançar, tá bom? Aelion, aelion E de elefante, e de espinacre E de elefante, vomô, espinacre Aelion, aelion E de iguana, в igreja E de iguana, uma igreja Aéreo, aéreo Ó de ovelha, ó de orelha Ó de ovelha, beijando na orelha Aéreo, aéreo O de urubu, o de uva O de urubu, voando sobre as uvas Aéreo, aéreo A de aranha, a de ameus A de aranha, a de ameus Aéreo, aéreo E de elefante, e de finave E de elefante, comendo finave Aéreo, aéreo E de iguana, e de igreja E de iguana, bateando na igreja Aéreo, aéreo Ó de ovelha, ó de orelha Ó de ovelha, beijando na orelha Aéreo, aéreo Aéreo O de urubu, o de uva O de urubu, voando sobre as uvas Aéreo, aéreo Muito bem Então nós dançamos a musiquinha das vogais E agora nós vamos terminar a nossa aulinha de hoje Amanhã a Tatá espera todos vocês aqui novamente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, amigos Lindo, Lívia, amém Tchau Tchau, Maxwell Lívia, abre seu microfone Oi, amor Eu também fiz esse cachorrinho Eu achei tão lindo, Lívia Eu vou mostrar outros para vocês Tá bom Olha esse Esse aqui eu fiz sardinha sem ajuda Parabéns Esse daqui foi a fafa que fez, mas rasgou Ah, sim Cachorrinho, Lívia, amor Aqui, a titia está falando com você O quê? Você gostou de fazer essa dobradura de cachorrinho? Aham Eu também fiz o cachorro Qual que é o outro? Esse aqui? Não Eu achei que é a molécula O outro sumiu A Tatá acha que viu na foto Que está de lacinho, de gravatinha, não é? É Eu vi na foto Ficou tão bonito Olha, a Tatá ficou feliz Que você participou da aula hoje, tá bom? A Lívia também, Fábio Eu também Que bom Então tá bom A Tatá se espera outro dia, tá bom? Eu vou Eu vou Eu vou achar ele Fala amanhã Eu tô aqui Eu vou achar ele Vou te mostrar A minha tatuagem Eu vou andar Eu vou andar Agora De bicicleta Isso mesmo Aproveita, tá bom? Então amanhã eu te espero Combinado? Tchau Tchau, Pim Pedro Beijo Beijo Tchau, Tatá Tchau, Vovó Tchau, Vovó Tchau, Vovó Tchau, Vovó Tchau, Vovó Amém Amém